Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Oi, Tio Phil, o que acha? Ah, está grande. Sabe o que é? É o tamanho perfeito pra botar uma lembrancinha tipo um som THX Dolby, Prologic e Surround com um Subwoofer. Tem chance? Tá lindo, é um bom sinal, sabia? É! Feliz Natal, pessoal! Não, 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 peraí, 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 que que é isso? É spray de neve artificial e deixa a árvore mais bonita. Ela deixa a árvore brega. Eu não quero isso na minha árvore. Na sua árvore? Olha, eu vou te dizer uma coisa, mocinha. Ah, tira essa neve artificial de perto de mim. Como é que você fala comigo desse jeito? Esse é o meu lado. Não vou. Ai, vovó. Me deixa pegar um pouquinho. Sai, 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 sai. Ah, eu não... Eu não consigo fazer essa tigela parar quieta. Se deixar o licor de lado, talvez melhore. Vale a pena adiantar. Sabe, tem razão. Não. Oi, vovó. Oi, querida. Que bom que está aqui. Eu precisava conversar com alguém. Eu não sei o que fazer. Eu estava empolgada achando que ia ser o melhor dia da minha vida. Mas foi um dia igual aos outros. Eu fiquei com sensação de vazio, como se faltasse algo. Tenho mesmo uma personalidade brilhante. Um sorriso que ilumina tudo sem precisar de lâmpada. Mas me sinto tão... Desculpe, estava dizendo alguma coisa. Tem que falar do outro lado. Fico feliz por vir passar o fim de ano aqui.